Atenção, atenção, porque a sexta-feira, a manhã de sexta-feira, foi marcada por um grave acidente que aconteceu em Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. Nós temos as imagens aéreas do local do acidente, onde tudo aconteceu. Olha só a imagem do golzinho que pegou um ônibus de frente. O ônibus estava cheio e o golzinho também. O carro veio na contramão e pegou o ônibus de frente. Cinco pessoas estavam no carro. Três morreram na hora. Duas eram irmãs. Raíssa Vitória, de 18 anos, e Beatriz, que acabou de completar 15 anos. As outras duas pessoas ficaram feridas. Eu vou chamar agora a repórter Marina Caixeta. Ela está no local e ela traz as primeiras informações para o balanço geral desse acidente. A gente ficou numa dúvida aqui, Lombardi. Já vou chamar a Marina. Se foi um acidente... É o momento que o carro está sendo puxado. Olha lá. O carro é retirado. Inclusive a parte da frente do veículo, onde as pessoas estão ali sentadas, né? Tanto o motorista quanto o passageiro. Essa parte afundou. Ela foi atingida também. Não ficou só no motor. E as pessoas acabaram sendo projetadas. Por isso as mortes. São três mortes e duas pessoas feridas. Entre os mortos, duas irmãs. A pergunta é... Foi um acidente ou foi proposital? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o carro está muito, muito reto em direção ao ônibus. Olha como é que entrou. Não há menção de desviar do ônibus. Por isso a pergunta. Foi proposital ou foi um acidente? O que aconteceu nesse... Repara. Porque se você está vendo um ônibus na sua frente, faz menção de você virar o volante. Então o carro sairia de lado. Pegaria pelo menos de assim, um pouco de lado. Não tem esse sinal de que o motorista que estava conduzindo o golzinho fez de virar o volante. Ele entra direto. Ou não viu, ou não deu tempo, ou dormiu. Eu não sei. Mas quando você vê a imagem da projeção do carro entrando no ônibus, está muito reto, está muito frontal. Por isso que a própria polícia começou a investigar se não foi proposital. Não é uma certeza. Eu estou trazendo aqui as linhas de investigação. Foi um acidente? Foi proposital? O que estava acontecendo dentro do carro? A Caixeta está lá, a nossa repórter, e traz as informações. Boa tarde para você. Olá, Gotino. Pois é, o acidente foi gravíssimo aqui na região leste da capital paulista, viu? Olha só. Envolveu este ônibus do transporte público e também este veículo de passeio que ficou com a dianteira totalmente destruída. Olha só os detalhes. A gente vê que está tudo destruído. Algumas partes do veículo tiveram que ser retiradas. Até para retirada das vítimas, foram cinco vítimas ao todo, sendo que três morreram na hora. E duas foram levadas para atendimento médico em um hospital daqui da região. Olha só. A gente mostra o detalhe ali também. Pertences dessas vítimas. Uma mochila, uma blusa de frio. A placa do carro também foi arremessada para bem longe. A porta do veículo, tudo aqui no local. E o ônibus também teve algumas danificações na parte dianteira. Olha só. No ônibus estavam apenas três passageiros, além do motorista. Ninguém do ônibus se feriu. Segundo a polícia militar, a dinâmica do acidente foi a seguinte. O ônibus seguia, igual esse aqui está seguindo, sentido Jardim Soares, aqui na região leste. E o veículo seguia sentido contrário, sentido Guaianazes. Quando foi neste ponto aqui exatamente, o carro de passeio acabou invadindo a pista contrária. E foi uma batida muito forte. Não deu tempo do motorista do ônibus conseguir frear, conseguir evitar o acidente. Infelizmente, não houve tempo suficiente para isso. Então, a batida foi muito forte aqui no local. Até pessoas que trabalham por aqui, pessoas que passavam, que moram por aqui, tentaram ajudar de alguma forma. Mas, infelizmente, já era tarde demais para três dessas vítimas que estavam no veículo. Polícia, faz o trabalho de investigação para saber o que teria acontecido. Por que esse motorista perdeu o controle da direção? Então, é um trabalho agora para as autoridades desvendarem o motivo desse acidente, Gotino. Obrigado, Marina Caixeta, trazendo as informações. Nosso helicóptero no ar, eu mostro São Paulo para você. Acidente grave que aconteceu na zona leste de São Paulo, investigação em curso. Chegou a notícia de que eles estavam voltando de um baile funk. Aí eu já começo a deixar de lado um pouquinho essa tese de que teria sido proposital. Eu acho mais que foi um acidente, estão voltando de uma festa, não sei se alcoolizado ou com sono, mas o que chama a atenção é a forma que esse Gol Branco entra nesse ônibus. Existem pessoas que estavam no ônibus que acabaram ficando feridas com escoriações, mas ferimentos leves. Só que as pessoas que estavam no carro, três morreram, duas estão lutando pela vida em hospitais da região. O depoimento do motorista do ônibus é importantíssimo, ele tem noção exata de como o carro vinha. Outra coisa, quem estava no banco de trás não estava com cinto, por isso que essas pessoas foram projetadas à frente e o carro entrou embaixo do ônibus, entrou embaixo. O que me chama a atenção é que além de entrar de forma frontal no ônibus, não há sinais de freada. Não há sinais de freada. Eles puxam ali, repara, teria atrás do Gol, agora na parte traseira do veículo, nós teríamos sinais. De frenagem, não, ele entrou direto. Entrou direto. Entrou direto, não sei se ele dormiu e acabou pisando ainda mais no acelerador, mas se ele tivesse dormido, o carro entraria um pouquinho de lado. Entrou muito, de uma forma muito... Quem sabe ele já vinha, né, Gotino? Já vinha na faixa do ônibus. Quem sabe ele já vinha na faixa do ônibus, por isso que ele entrou direto. E você imagina essas duas meninas, dá uma olhada, Raíssa Vitória e Beatriz, jovens com uma vida inteira pela frente. Uma das meninas estava levando uma blusinha por causa do frio, a mãe falou, leva, leva a blusa que vai esfriar. E aí a mãe recebe a notícia que as meninas não vão voltar para casa, imagina como é que está essa família agora. Ah, Gotino, ela queria tanto ir nessa festa, ela queria tanto ir nesse baile, mas com quem ela vai? Quem vai dirigir? Quem vai trazer? O que aconteceu com essa mãe, com essa família, se repete em muitos lares, né, Lombardi? Porque o que aconteceu com a batida, o motor do carro avançou em cima do motorista e do acompanhante. E as que estavam atrás foram projetadas à frente com a batida. O que aconteceu com a batida, o motor do carro avançou em cima do carro avançou em cima do carro.